Se um dia alguém me dissesse que eu viria à França, jamais acreditaria. Mas aqui estou eu. Eu não posso passar por isso e deixar de mostrar pra vocês, não é mesmo? Então, se você gosta desse vídeo assim e quer saber tudo daqui, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar a gente, tá bom? Bora pro vídeo. Se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. Mãe ficou tonta. Esse rio, ele é tão grande, mas tão grande, eu não sei nem dizer pra vocês o tamanho dele, o comprimento que tem aqui de orla. As pessoas fazem aqueles campeonatos de tipo Iron Man, sabe? Que nada, anda de bicicleta, faz um monte de coisa. E hoje eles estavam treinando. Vira e mexe, passa a gente correndo, passa a gente andando de bicicleta. Olha lá. Tá nessa área aqui, que é bastante arborizada. É um parque enorme. Eu nem sei quantos quilômetros tem. Eu tô do outro lado do rio. O meu apartamento fica do lado de lá. E eu vim pra cá pra mostrar pra vocês um pouco aqui desse lado do bairro. O outro lado eu sempre mostro no Instagram, né? Então aqui eu vou mostrar pra vocês o lado de cá do rio, a igreja e o centro comercial. Esse parque nunca tá vazio, é incrível. Pode tá chovendo, pode tá fazendo sol. Até na chuva as mães passeiam com as crianças no carrinho. E no detalhe, viu? Sem sombrinha. Esses dias o Lucas tava na janela e falou, mano, essas mulheres são loucas. Outro detalhe aqui da Europa é a faixa de pedestre. Você pisou, os carros param. Você não precisa nem olhar pro lado. Eu olho porque como eu sou mãe, eu tenho uma criança, né? Eu sou responsável pela vida dele. Mas geralmente você não precisa nem olhar pro lado, porque os carros param, literalmente. Além do verde, uma coisa que chama muita atenção aqui é a arquitetura, as construções antigas. Coisa que a gente não tá acostumado a ver por aí, é bem diferente. E aí você tá aqui no parque, dá vontade de ir no banheiro? Ali perto tem um banheirinho, ó, inclusive pra cadeirante também. Homem, mulher e cadeirante. Muito top, né? Mais uma construção. Olha o tamanho, gente. Eu não sei nem se isso é uma casa mesmo, né? Se for é uma mansão, né? Mas não sei se é alguma coisa religiosa também. Pode ser, né? Porque aqui tem muito disso. A meta agora é chegar na igreja católica. E eu vou mostrar pra vocês lá dentro como é lindo. Lá em cima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada saiu como planejado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.